Chegou meu presentinho de Natal Vamos lá Abrir aqui Comprei pelo site da Amazon É claro que eu me dei de presente Um Xbox Série X Cheguei a nem dormir Esperando esse videogame aqui Aqui é o tamanho da criança Estourar aqui o lacre Filmar aí E fazer as coisas Não é muito bom não Aí Aqui uma parte foi aberta Aqui tem mais dois lacres Aqui tem outro Pronto Opa Aqui Tamanho do negócio É uma mini CPU Eita pesado E aqui está o monstrinho Aqui dá para ver até o Pequeno exaustor que tem aí dentro Aqui é a traseira dele E aqui é a parte da frente Vamos ver aqui Ah está aqui dentro O resto das coisas Cabo HDMI 2.1 A fonte E Um joystick Pilha né Porque o Xbox usa pilha No meu caso uso bateria A bateria recarregável E o joystick Agora bora instalar Eu tenho esse aqui né O Xbox One X Esse aqui é o carregador das pilhas Esse aqui dá para jogar aqui Aqui estão meus jogos salvos É um HD externo De um TB Ele é É compatível com o do Xbox Aliás compatível Para conectar no Xbox Vamos ver se ele já puxa direto Se no Xbox já puxa direto Para Os jogos sem fazer do all-land novamente Vamos embora lá Aqui eu vou desconectar Tirar esse videogame Empacotar Aliás vou ter que formatar ele né Para vender Vou empacotar E usar o novo Prontinho Está instalado Dá para usar ele em pé assim Ou Dá para usar ele Aqui ele tem um Um Pezinho Aqui Dá para usar ele em pé Dessa forma Que nem eu falei E também dá para usar ele Deitado Aqui tem as Os pezinhos dele Que seria usar Assim Acho que assim está bem estranho Virado Assim Acho que é melhor em pé mesmo Prontinho Agora vamos ligar ele Pela primeira vez Ligando ele Pela primeira vez Ah não pegou a introdução Pela segunda vez Pela segunda vez Eu já tenho esse aplicativo Português, Brasil Precisa atualizar Português, Brasil A IPV aqui não detectou que é o Xbox Português, ela detectava aqui nessa parte Que era o Xbox Trago a conta Microsoft Vamos lá Próximo E aí E aí E aí E aí Aqui é a Amazon Echo Show 8 Que detectou meu Xbox Resolução 4K Ou tentar alterar a resolução Manter a resolução 4K 9.9 para home O 4K Vamos aqui Configurações Systema sistema tela 4k minha próxima tv é 120hz minha tv é 120hz controle do dispositivo não isso aqui é para ligar a televisão ou videogame e vice-versa eu prefiro deixar desabilitado 4k hdr para jogos olha de vídeo detecção automática beleza agora vamos para o som altos palantes 5.1 compacto isso aqui eu tenho um problema com meu home theater tem que saber qual que é o correto aqui acho que é essa bitstream detest surround é esse aqui mesmo é funcionou não pegou depois eu tenho que ver agora pegou bitstream do digital é beleza agora eu vou conectar o meu hd que era do xbox x vamos ver o que que acontece ele está soltando cheirinho de novo ó conectei pressione para abrir pressione para abrir o militar é militar é é sim é 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 Obrigado. Lembrando que o jogo está instalado no meu HD externo, acho que ele é USB-C, só que agora não lembra a velocidade de leitura e gravação. Ligando. Rápido. E é isso, agora é só curtir o monstrinho. Rápido. 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 Rápido.